Então, Buenas, meu Rio Grande do Sul, mas que coisa buena, Tchê, meu, muito obrigado por você me receber aí na tua casa, aí no teu rancho, aí no teu galpão, na tua querência, esteja onde tu estiver, você está com o programa de Campo e Alma, o programa que tem a cara do Rio Grande. Tchê, tu já sabe, todo sábado eu te peço, prenda, se o peão estiver meio preguiçoso, convida ele igual, peão, convida tua prenda. Vai lá, prepara um mate com muita calma, porque eu estou chegando no teu rancho com o programa de Campo e Alma. Tchê, tu sabe que o programa de Campo e Alma está te apresentando ultimamente os melhores momentos que nós tivemos, por quê? Não podemos gravar com os artistas devido a essa pandemia, o nosso estado com embandeiramento preto, bandeira preta, enfim, e o momento não permite. O que a gente fez? Separou momentos aí para poder mostrar para você, reprisar e você curtir conosco. Então, daqui a pouquinho, tu não pode perder no quadro Segredos Assados, conforme eu já falei com o Demetrius Gaúcho, uma culinária especial para você. Tchê, e eu tenho visto aí nas redes sociais, nós estamos por casa também, né? Tenho visto aí que o pessoal dança, manda vídeo dançando. O programa de Campo e Alma acompanhando esse momento todo, para botar um pouquinho de alegria nesse momento que não está muito fácil de passar, nós vamos trazer para vocês uma gravação especial que foi feita lá na cidade de Canoas, com um grande grupo, o Grupo Baileiro em Quantia. Arreda o sofá da sala, porque sabe quem é que vem chegando aí? Eles! Tchê, barbaridade! Tchê! Barreda as cadeiras em casa e sai dançando! É a sexta-feira, já estou pronto para o fandango, não lembro o mango, só a minha alegria, Pois sou um cara, sempre diventou uma vida, O que eu quero é dançar com as guri ou gosto de colar, O rosto numa sirigaita, Ao som da gaeta que toque uma vaneira, É a era, é, 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 O nasci na batucada, A paredada sempre gostou de festança, É a era, é, 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 Lampança, é que usar, caja ouço, Balanço, me chamando pra dança, Chama no fone que eu vou, Eu vou, eu vou, eu vou dançar, Chama no fone que eu vou, Vaneirar, 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 vaneirar Me chamando o fôlego que eu vou Eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chamando o fôlego que eu vou Vaneirar, 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 vaneirar É Té Barbaridade, é o vivo no programa de Campo e Alba Vaneirar, 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 vaneirar É sexta-feira, já estou pro dobro fanango Não levo mango, só minha alegria Pois sou um cara, sempre de ver com a vida O que eu quero é dançar com as gorilhas Eu gosto de colar o rosto numa sirigaita Som da gaita me toca uma bandeira Era era, eu nasci na batucada Aparentada, sempre gostou de festança Lavando-se, fuzada, já ouço O balanço me chamando pra dançar Me chamando o fôlego que eu vou Eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chamando o fôlego que eu vou Vaneirar, 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 vaneirar Me chamando o fôlego que eu vou Eu vou, que eu vou, que eu vou dançar Me chamando o fôlego que eu vou Vaneirar, 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 vaneirar Subiu! Me chama no foilingue, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no foilingue, eu vou, baleirar, 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 baleirar Me chama no foilingue, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dançar Chama no fole que eu vou, valerá, 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 valerá De barbaridade, mas que coisa bem, um abraço pro Cris Vargas Me chama no fole que eu vou, é bem desse jeito, né Ti? É pra sair arrodeando na sala E agora um outro grupo fandangueiro, Ti, um grupo aqui das missões Que nós gravamos um programa especial lá na sede do frigorífico Schlosser Sabe quem é que vem agora com vocês? Ele, Raoni e grupo Alma Xucra Vamos trazer uma música que lançamos recentemente Que é o carro-chefe do nosso trabalho aí É vaneira e não adianta, meu galo, velho Sim, mora Olha aqui o Rio Grande de Paz Ei, Rio Grande Su nome é Corrião Cada vez que eu puxo essa maneira Vira um entreveiro no salão É um verdadeiro limpa-banco Com esse compasso socadão Um dueto de gaita, moda antiga Junto com um ponteio de um violão Brotam as lembranças do tempo Os velhos fandangos de Gautam Eu troco o territinho e compasso Pra montar o embalo da bailanta Mas para manter a sala cheia É vaneira e não adianta Mas para manter a sala cheia É vaneira e não adianta Nos faneiros do pago Fale o véio É vaneira e não adianta Mas com certeza essa vaneira Vem, tá bem que é coisa vaga É lindo dever o salão cheio Eu posso fazer o bandanhano Tão bandando folga pra o ventreiro Enquanto a vaneira portugã E vai neste tranco a noite inteira Contre verso, chucre e melodia Confirmando o passo na vaneira E assim vai entrelar o dia E eu troco o territinho e compasso Pra montar o embalo da bailanta Mas para manter a sala cheia É vaneira e não adianta Mas para manter a sala cheia É vaneira e não adianta Mas para manter a sala cheia É vaneira e não adianta E agora a BR386 conta com mais uma unidade da rede de postos SIM É o SIM Estrela BR386 Uma baita estrutura para atender você E Bandeira BR possui ótima localização Quando você entra no posto, duas pistas Uma para veículos leves e outra para você caminhoneiro Ainda conta com uma baita loja de conveniência Banheiros limpos Especialmente feitos pra você Feliz 2021, Tchê SIM Rede de Postos Sua casa no caminho Tchê, tu já pensou em fazer o pedido do teu botijão azul Através do celular? Basta tu enviar um WhatsApp para a equipe da Ultragás Através do telefone 0800-7010-123 É super fácil Mas se tu preferir, tu pode ligar 4003-0123 E o botijão vai chegar rapidinho na tua casa E ainda tem mais, Tchê Pega o teu celular, aponta a câmera dele para este código QR que está aparecendo aí na tua tela E vai abrir uma mensagem do WhatsApp para te salvar o número Mas é bem fácil, né Tchê? É fácil porque é Ultragás A Ultragás é qualidade A Ultragás é confiança A Ultragás é família, Tchê Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade Procurando levar ao gaúcho Aprenda e o peão Aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas Boné, bombachas Cuias E tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra das melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo Tem qualidade e procedência O frigorífico Schlosser é completo Leva a sua mesa e a sua degustação somente o melhor Através das marcas Carnes Premium Zaleski Novilho de Fundamento Sui Nobre Divino Cordeiro Babife E Embutidos Guapo O padrão de qualidade Você vê na apresentação das embalagens Sente na textura dos cortes E degusta como um prêmio pelas suas conquistas Frigorífico Schlosser Completo do Pampa ao Paladar Quem já provou a erva mate Rei Verde Conhece o sabor da tradição Seja na linha nobre Suave Tradicional Ou moída grossa A erva mate Rei Verde É referência em chimarrão Quem compara a Nissan Frontier Não tem dúvidas Porque a Nissan Frontier Tem o que as outras não tem Tem praticidade e prazer no seu dia a dia Tem o menor custo de manutenção da categoria Tem força e potência para qualquer desafio Tem mais conforto e estabilidade em qualquer terreno E tem o melhor da tecnologia japonesa Nissan Frontier completa Nissan Frontier com um super desconto para CNPJ e produtor rural Vá até uma IESA Nissan e confira E estamos de volta com o programa de Campo e Alma Tu deve ter acordado aí com os gaitaços aí do Che Barbaridade Do Raoni do grupo Alma Xucra Mas Che, já que tu gosta da buena música gaúcha Vai lá, nos segue Tu já tá nos seguindo? Ótimo, compartilha esses programas Se tu não está nos seguindo ainda Te inscreve lá no canal do YouTube No Instagram também Começa a nos seguir lá Sempre isso fortalece a imagem do Rio Grande do Sul Mundo afora E também este que é o meu, que é o teu Que é o nosso programa de sábado O programa de Campo e Alma O programa que tem a cara do Rio Grande Não te esquece Vai nas redes sociais lá E clica, se inscreve, enfim Compartilha Que isso faz bem A saúde da nossa cultura gaúcha E falando nisso, né Tu sabe que o programa de Campo e Alma Ele traz artistas do sul do estado Da fronteira Do centro do estado Enfim Das missões Esse que nós vamos trazer agora Vem lá da serra Com vocês O grupo Os Serranos Tu já vai se preparando aí Porque no que passar tudo isso aí Nós vamos atracar Vamos de novo? Vamos lá Claridade chegando E a levada do fole também Tudo emendado Vamos simbora Oi Oi É ser bom de dançar, Fábio Véi Mais homem Bem juntinho Quando liberarem os bailes Vai ser uma correria pra fandango Pior do que cajeira em cancha reta Me dá notícia da cordona do meu mundo Fazer um fundo pra quem segue Pra quem vai Dos aparados, pinheirais, avacaria Estrela guia até as barrancas do Uruguai E se te abraço muito forte é recomeçó Porque amanheço pelas brasas que é no sol Molindo as teclas do Rio Grande no meu palo Pelo meu sol e alguns trascens do paiol Gaúcho eu sou e que grandeza meu patrício Desse município querer pro coração Ser do seu chão como cálha do pampeirão É da folheira repugando a imensidão Balanço, véio, pra ninguém por defeito Quem sabe um garço canta ouve se alborota Carreia as potes e dá-lhe um tapa no chapéu Em meia sai a terra quente de mangueira Uma tronferia presilha do solvel E se te abraço muito forte é identidade Traz o verdade do Rio Grande anunciador Pelo que adora e alvorada e liberdade A caridade do pavilhão tricolor Gaúcho eu sou e que grandeza meu patrício Desse município querer pro coração Ser do seu chão como cálha do pampeirão Anda folheira repugando a imensidão Vai na levada do fome, xe Vamos lá, seu Juliano Vamos lá, hein, vamos lá Esse trancor me dá um treco, me repim, me escabela E a madeira panogueira aqui na sala é a mais bela Balançando um demais que o gaiteiro atropela Vai na levada do fome, dando uma treca Pode lembrar a via balado fome Desse trancor panangueiro E a marca me é a garrucha do meu Rio Grande Campina e vai na levada do fome Desse trancor panangueiro E a barca velha é o chão do meu Rio Grande Campeão Vamos, 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 que tá lindo o chão De campo e alma pra vocês, o Serrano! Vai pra sala, Anto Fábio! Você mora no campeonato, seus carros amados até clarear o dia Guardando pelos momentos de prazer e de alegria Pelos copos da querência, a caída se faz magia Empuxação e atavismo no tropéu, sintonia, baralé, baralado forte Esse trancão panangueiro E a barca velha é o chão do meu Rio Grande Campeão E baralé, baralado forte Esse trancão panangueiro E a gaitava é a gaúcha do meu Rio Grande Campeão E baralé, 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 baralé A fecha gurizada! Ah, os serranos, né, Tchê? Aí eles estavam lançando o CD duplo no dia desta gravação aí Meus amigos, conforme prometido, tá escutando aí até um João de Barro cantando, se preparando Daqui a uns dias chega o inverno Mas pra você que tava escutando o programa desde o começo Eu falei que vinha o quadro Segredo dos Assados com uma receita especial Então com vocês é ele, nosso mestre parrilheiro Demetrius Gaúcho No quadro Segredo dos Assados Bom dia, Fábio de Oliveira Bom dia, os telespectadores do programa De Campo e Alma Dá uma olhada nisso aqui Hoje o quadro Segredo dos Assados Tá dentro da planta frigorífica do frigorífico Styloster E nós estamos aqui com a responsável técnica, a Vanessa, veterinária Isso, formada onde? Em Uruguaiana, na Unipop Que legal Conta pra nós Pra começar um abate frigorífico De um abate selo SUSAF, é isso? Isso, exatamente O que que precisa? Bom, primeiramente o controle de qualidade da empresa Faz a verificação de todas as instalações, equipamentos, utensílios A higienização geral de todo o estabelecimento Preencha as planilhas de monitoramento pré-operacional Faz esses registros e leva então pro fiscal veterinário responsável Pra ele entrar e verificar se tudo que a gente avaliou está de acordo Se tem alguma alteração, alguma higienização a mais pra fazer Pra começar esse abate, o fiscal precisa estar na planta? Sim, é obrigatório durante todo o processo de abate Ter o fiscal na planta Que curioso, porque eu estava falando com o senhor do frigorífico, o Cássio Ele comentou uma coisa que às vezes o público de casa não tem noção Temperatura de água das facas pra poder começar o abate Isso confere? Sim, confere É um dos critérios de liberação para abate Tem que estar no mínimo de 83 graus a temperatura da água Pois nos esterilizadores, onde é feita a esterilização das facas e xairas É ali que ocorre todo o processo de limpeza e esterilização microbiana, né? Então é de extrema importância que a temperatura esteja adequada Pra fazer a esterilização dos equipamentos e utensílios que são utilizados E isso existe um range de temperatura? Sim, exatamente É um mínimo de 83 graus que a gente tem que trabalhar Tu vê como é curioso, né? Tem tantas coisas dentro de um frigorífico que a gente lá fora não tem a noção, né? Da importância e o quanto é inspecionado Olha, nós conversamos um bate-papo rápido Já fomos que precisa um fiscal na planta Precisa a água, está em determinada temperatura E o pessoal comentou sobre o POP O que é o POP? Bom, a gente segue um conjunto de regras e princípios Pra manipulação dos alimentos Isso se chama o Manual de Boas Práticas de Fabricação Nele constam vários POPs O que são os POPs? São os procedimentos operacionais padrões Que são regras pré-estabelecidas Que visam fornecer, então, essa segurança pro alimento Nós temos vários POPs, entre eles Controle de temperatura, controle de vetores Controle de matéria-prima Enfim, vários que tem que ser seguido à risca Pra proporcionar um alimento de qualidade É muito interessante, né, Vanessa? É curioso que tenha todos esses processos envolvidos Com a segurança do alimento De quem está consumindo um produto Feito dentro de uma planta frigorífica Exatamente Vanessa, muito legal, muito bacana A gente tem informação de tudo isso Que está sendo pensado dentro de uma planta frigorífica Dentro de um selo que o frigorífico tem estadual Se preocupando, sim, com o produto que chega até o consumidor Afinal, que chega até a nossa casa Fábio do Oliveira Nós continuamos aqui no frigorífico Que a continuação dessa série Vem com mais algumas coisas curiosas Um forte abraço Até sábado que vem Com o quadro Segredo dos Assados Vai, meu abraço Demetrios Gaúcho Tchê, tu tem feito sucesso, né? Que coisa bagual Juntamente com o programa de Campialma também Mas as redes sociais é o Demetrios Gaúcho Pessoal, entra lá, compartilha Quer copiar receita, enfim Entra lá Projeto Tutu E se eu não me engano Dá uma procurada Só bota Demetrios Gaúcho ali Que você vai entender E vai conhecer um pouco mais da nossa culinária Além aqui de você ver todos os sábados No programa de Campo e Alma Tchê, não te esquece Olha só Tá aqui guardadito Vecchio Bitter Esse aqui que é feito com 28 ervas medicinais Com uma buena cachaça Receita de família Entra lá, Vecchio Bitter Ele harmoniza com todos os alimentos Olha só A carne vermelha principalmente Tchê, faz um bem danado Antes ou depois das refeições Ou naquela hora que tu quer compartilhar com o teu amigo Sentar Quando der, né? E poder tomar um traguinho Tá aqui, ó Vecchio Bitter É a pedida E meus amigos É o seguinte Agora Um Outro ícone da nossa música gaúcha Eu Até me identifico Pela gargalhada Pelo jeito Buenacho de ser Um Cantador E tocador Que faz sucesso no nosso Brasil inteiro Realmente Esse aí ultrapassou fronteiras E muita gente Quando você está em qualquer lugar Do nosso país Usa esse nome como referência Se pergunta Você é lá da terra Daquele que toca uma buena gaita E dá risada bastante Sabe de quem que eu estou falando? Dele Gaúcho da fronteira Com a marca Herdeiro da Pampa Pobre Esta mensagem vai para todo o território nacional Porque nós, como bom gaúcho Cantamos O herdeiro da Pampa Pobre Ele é cordial, loco Mas que pampa é este Que recebo agora Com a missão de cultivar raízes Se desta pampa que me fala história Não me deixaram nem sequer matizes Mas são as mãos da nossa geração Heranças feitas de fortunas rotas Campos desertos que não geram pão Onde a ganância anda de rédeas soltas Se for preciso Eu volto a ser caudilho Por esta pampa Que ficou pra trás Porque não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero deixar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Permita a Deus Nosso patrão maior Lá das alturas Que em cada recanto de Porto Alegre Do Rio Grande Santa Catarina Do Brasil A nossas cria Os nossos filhos Os nossos netos Tem uma escola Que a melhor mangueira do mundo É escola É o que pedimos Para nossas crianças Estudo para nossas crias Segurança para o nosso povo E saúde para os nossos velhos Ele veio um campo onde o padrão é rei Tendo poleres sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o pião sem vez De pés descalço De pés descalço cabreciando mágoas Porque não quero dançar Porque não quero dançar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero dançar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Perdei um campo onde o patrão é rei Tendo poleres sobre o pão e as águas Onde esquecido vive o pião sem vez De pés descalço cabreciando mágoas E o que eu se herdo da minha grecia e rua É um desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram a guaiaca nuca Para pagar uma porção de contas Se quando preciso eu volto a ser caldilho Por esta pampa que ficou pra trás Porque não quero dançar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Não, não, não quero dançar pro meu filho A pampa pobre que herdei do meu pai Caúcho da fronteira, meu, muito obrigado E tô sabendo que tu tá bem de saúde Que coisa boa também, tia Vai meu abraço e obrigado por você participar do programa E nós mais uma vez podemos reprisar aí as tuas marcas Com toda essa tua irreverência e tua alegria Que já é conhecida Brasil afora, mundo afora, né tia E falando em mundo afora e falando em programa bom E falando em música boa Nós queremos agradecer aos nossos apoiadores Ou patrocinadores volta e meia, como eu falo por aqui Ultragás, a maior distribuidora de gás do Brasil Sim, rede de postos A maior rede de postos e de lojas de conveniência no Brasil Que coisa buena, tia Genuinamente gaúcha Não te esqueça, sim, rede de postos Sua casa no caminho Frigorífico Schlosser Completo do pampa ao paladar Parceraço do programa de campeão Erva mate rei verde A erva mate que tem o sabor da tradição Cusco artigos gaúchos É, a Cusco veste o gaúcho dos pés à cabeça De sul a norte do Brasil Com a buena faca, tá aqui Cusco artigos gaúchos Bom, e feito esses agradecimentos De coração aqui do programa de campeão Uma de Fábio Oliveira Para esses que são os apoiadores do nosso programa E também agradecendo a você Nosso telespectador Que todo sábado está ali, ó De pé fincado na estância Assistindo os programas E divulgando mundo afora Através das redes sociais Nosso muito obrigado E Tchê Sempre vou deixar esse recadinho Não é aquele recado De dizer fique em casa Não é isso que eu quero dizer pra ti Eu quero dizer pra ti o seguinte Não te aglomera Cuidado com as aglomerações Eu sei que tu precisa sair Pra buscar o teu pão de cada dia Continua fazendo isso Quais são os armamentos Pra combater um inimigo invisível como esse? Álcool gel A máscara Siga os procedimentos Evite as aglomerações Na verdade não faça aglomerações Que isso não faz bem pra ninguém E aí com certeza daqui uns dias Todos nós poderemos estar nos abraçando Tranquilamente Porque nós vamos derrubar Essa pandemia logo, logo E para fechar a porteira musical Do programa de Campo e Alma Eles que são meus amigos particulares É verdade Já só quem tem uns amigos desses Não precisa nem de dinheiro Eu vou deixar por conta Deste grande grupo Que faz um sucesso danado O Brasil lá fora Sábado que vem tu já sabe Eu vou te esperar aqui de mate pronto E fechando as porteiras agora Com uma música que daqui a pouquinho Pra ti que gosta de lidar com churrasco É eles Com essa marca é a tua trilha sonora Grupo Rodeio Com Iguaria Campeira E até sábado que vem Não te esqueça Já te falei Eu te espero de mate pronto O que é a tua trilha sonora É um churrasco mal passado Molho um tombo na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Com Iguaria Lebo e a Campeira Pra um escraveiro estropeado Com o agachar do migório Com a camba de canho Tanto um tempero especial As refeições da Campaninha Pão encostando a carreta Tareando espetinho da quadra Campando a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A bruma trempe pra lata A quente o arroz carreteu E depois te puxa o chinjado Sem uma estrada A bacana pra sair Coimbra Picando a manta de charque Arroz da panela preta É receita amodante O rangido da carreta Mateando, montando o caos De bailantes, de carpete No agachar do migório Golpei a gamba de canho Tanto um tempero especial As refeições da Campaninha Pão encostando a carreta Tareando espetinho da quadra Campaninha com a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A bruma trempe pra lata A quente o arroz carreteu E depois te puxa o chinjado Sem uma estrada fazer Mãe encostando a carreta Tareando espetinho da quadra Campaninha com a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A bruma trempe pra o mat A quente o arroz carreteu E depois te puxa o chinjado E a rejeição é no cabo da vaneira No cabo da cordeira, meu Igual de impreciso Serovete! É o nome da missão Esa rovete! E a rejeição é no cabo da vaneira Aġs Mica de Vagre Mica de Vagre Serovete! E a rejeição! Abraça E a rejeição! Legenda por Sônia Ruberti